Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Na hora Included da nossa base tubular e é chegada a hora de mexer nessa encrenca aqui, já demorei já para mexer nisso aqui, então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar com isso aqui, mas primeiro eu quero abrir essa área aqui, eu quero deixar ela no vácuo, vou fazer 3 de altura aqui, deixa eu acelerar aqui o jogo, eu quero fazer com 3 de altura, então o que eu vou fazer primeiro, primeiro eu vou escavar, primeiro eu vou escavar aqui para descer esse material o máximo que puder, vamos tirar tudo daqui, todo esse material errado, mas a gente não sabe depois ficar precisando, ficar tirando manualmente, depois aqui para tirar esse material aqui de dentro aqui eu só retiro essa parte aqui, e aí para ficar mais fácil de fazer isso, o que eu posso fazer? Eu faço uma escada nessa reta aqui ó, dessa maneira que eu consigo tirar muito mais fácil as coisas, aí vai ficar tudo nessa linha aqui ó, em cima da escada e eu consigo pisar em cima da escada e construir o bloco de volta, aqui eu já posso retirar tudo aqui, aqui ele não vai alcançar né, vou fazer mais uma escadinha aqui, aí ele alcança ali ó, e aqui eu posso fazer isso aqui ó, pronto, porque aqui eu vou descer mais um bloco de altura, tá? Então toda essa desconstrução aqui, essa parte de tirar, de deixar isso aqui no vácuo de novo, eu vou fazer em timelapse, tá? Então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa escada aqui eu deveria ter feito ela aqui, né? Tem que tomar muito cuidado. Porque quando eu abrir aquela parte ali, os duplicantes já vão ter acesso com traje para esse lado aqui. Então eu tenho que evitar isso. Fechando aqui, ó. Fechar essa área aqui logo. Antes que eu tenha problema. Esses fios aqui vão sair todos daqui. E esse pedaço aqui eu vou só isolar, só. Essa área aqui eu vou só isolar. Aqui também. Onde mais que eu vou isolar? Aqui vai escorrer em linha reta, então eu vou isolar aqui também. E aqui eu só vou isolar só esse pedaço aqui. Essa parte aqui, o que vai acontecer? Para que o magma não se acumule de maneira incorreta, eu vou colocar aqui blocos de malha. Até aqui. E depois eu faço mais dois aqui. Na hora que eu estiver finalizando eu faço mais dois. Esses tubos aqui não precisa mais. Temos dois alerta amarelo. Ah, o bloco reforçado lá em cima. Aqui sai também. E aqui eu só vou continuar isolando. Só vou fazer um... Um isolamento gigante aqui. E... Aí, beleza. Aqui vai mais um bloco isolante aqui, né? Porque eu não quero contato... Não, peraí. Não é aqui não, disfarça. É aqui, ó. Eu não quero contato direto. Do material que eu vou tirar daqui. Com a temperatura que vai ter aqui em cima. Porque aqui eu vou ter... Placa de condução térmica. Eu quero puxar esse calor do magma o mais rápido possível. E eu quero levar ele pra lá. Espero que eu tenha... Diamante suficiente. Me parece que eu não tenho. Quero carregar essa temperatura o máximo que eu puder pra lá. Faltar também não tem problema. Falta um pouco, né? É, nem tão pouco. Mas até ali já conduz bastante já. Que coisa eu ponho placa de outro material. Nesse caso aqui, eu posso fazer de... De alumínio. Só essa placa aqui tem que ser de diamante. Essas outras aqui tem que ser de alumínio, pô. Tô viajando. Não vai subir a temperatura. Nunca vai passar de 600 graus isso aqui. Alumínio. Só essa primeira aqui, ó. E eu acho que esses blocos que eu fiz de diamante é o que eu posso trocar por alumínio também. Não, não posso não. Porque vai passar... Magma muito quente. Magma não. Rocha ígnea é muito quente. Pode ser que derreta. Na verdade, eu acho que não derrete não, viu? Eu vou arriscar. Vou fazer de alumínio. Qualquer coisa, se quebrar, não tem problema. O máximo que vai acontecer vai ser derreter e vai virar bloco. E vai virar líquido, né? Depois ele volta a ser alumínio de novo. Isso aqui sai também. Isso aqui também. Ih, faltou um bloquinho ali. Ah, ele conseguiu o controle. Eu vou trocar esses blocos aqui por bloco de alumínio. Eu coloquei de diamante, mas eu tô vacilando. Porque como vai ter água aqui... Então aqui eu vou colocar super resfriante. E vou colocar uma camada de água em cima. É isso mesmo. Então aqui eu fecho até aqui. Pra eles continuarem passando lá. E eu vou trocar esses blocos aqui que eu fiz de diamante. Eu vou trocar por... Alumínio. Pra conduzir essa temperatura melhor ainda. Estamos no vácuo. Aqui tá no vácuo também. Então se tá fechado aqui... E aqui tá no vácuo... Então eu já posso abrir aqui. Eu preciso de fato isolar essa área aqui? Não. Aqui eu posso simplesmente ignorar. Essa parte aqui eu posso simplesmente ignorar. Não vai me afetar em nada no momento. Eu poderia até... Aproveitar e... Isolar aqui, né? Pra não ter problema nenhum. Futuro. Aí, ok. O que é que eu vou fazer aqui agora? Pra tirar esse... Esse material daqui... Eu vou fazer uma porta de aço. Cadê? Vou fazer uma porta de aço aqui. Eu vou controlar ela... Só a primeira abertura dela... Eu vou controlar manualmente com o temporizador. Por quê? Porque eu vou deixar ela trancada e vou quebrar esse bloco aqui, ó. Aqui eu deveria também fechar, né, mano? Já começou, faz direito, vai. Então fechando aqui, fechando ali. Aqui também vai ser isolado. Só que eu vou começar de cima pra baixo aqui, depois que tiver tudo pronto. Aqui essa escada aqui, ela vai derreter. Então eu posso deixar ela aqui, rocha ígnea, né? Então não tem problema. Eu vou isolar. Essa porta aqui eu vou fechar ela manualmente. Aqui é aço, né? Tudo é aço. Aqui eles têm acesso lá em cima. Já fecharam também, ó. Essa área aqui, provavelmente eu nunca mais vou entrar aqui dentro. E aqui, agora eu faço isso. E vou isolar essa parte aqui. Esse bloco que eu vou quebrar ele e vou abrir ele manualmente quando for pra liberar o sistema. Aí. Beleza, agora aqui eu já tenho a saída do meu magma aqui garantida. Deixa eu só. Agora eu tenho que fechar um bloco de cada vez, né? Aqui eu vou ter que começar a fechar de cima pra baixo pra finalizar. Mas antes eu preciso fechar aqui, ó. Eu quero finalizar aqui. Porque eu não quero contato nenhum desse magma com essa parte externa aqui do mapa. Acho que aqui é o suficiente. Eles finalizando aqui, eu posso fechar aqui. Essa área inteira. E posso começar a tirar esse material aqui também já daqui, ó. Já estão limpando já tudo. Aqui eu vou controlar manualmente. Então tá tranquilo. Essa escada vai derreter. E aqui a gente já pode começar a isolar. Como é que essa porta aqui vai funcionar? Ela vai funcionar toda vez que estiver abaixo de 200 graus. Aqui, toda vez que estiver abaixo de 200 graus, ela vai abrir e vai deixar o magma entrar. Então quando aqui ficar acima de 200 graus, ele vai ficar fechado, né? Vai trancar essa porta aqui. Vai ver como é tranquilo pra fazer o negócio funcionar. Essas bombas aqui eu também já posso remover. Não vai ter mais bomba aqui. Esses tubos aqui também. Vamos mexer mais. Esses aqui de baixo não faz diferença, mas... Vamos ver também. Depois se for mexer lá embaixo lá, a gente trabalha naquela parte lá. E aqui agora acabou sobrando um monte de diamante, né? Que eu achei que ia usar, mas não vou usar não, tá? Essa placa de condição térmica aqui, ela vai ser responsável por pegar o calor do magma aqui e jogar aqui pra cima, tá? Ela vai ser responsável por fazer isso. Quando não tiver magma aqui, que tiver que sobrar só o bloquinho... Agora deixa eu fechar aqui pra finalizar. Aí, beleza. Quando não tiver magma aqui, que tiver no vácuo, então não vai ter mais condução térmica entre esses dois blocos aqui, ó. E aí que vai entrar o macetinho aqui da logística aqui, do meu coletor. Eu acho que eu vou colocar dois, na verdade. Ó, esse aqui vai conseguir pegar lá. E esse aqui também, ó. Liga aqui. Vou colocar dois coletores. Fiz de aço? Besteira já, né? Tensão, Marcelo. Presta atenção. Esses blocos aqui, deixa eu ver se eu certificar... Ah, fiz de amálguma de ouro. Eita, nóis, viu? Na hora que batesse o magma aqui, ia derreter. Deixa eu ver. Bloco de malha, amálguma de ouro, cabo automatizado de aço, porta de aço. Essa porta aqui, tudo aqui é aço. Tudo certo. Aí, beleza. Vou fazer de novo agora o bloco de malha aqui de aço. Agora tem que fazer um por um, né? Enquanto eles vão construindo ali... Logística, coletor de aço. Um aqui e um aqui. E dois carregador de aço também. Um aqui e outro aqui. Trilho. Pode ser de ferro. Aqui já pode ser de ferro só. Então esse daqui, ele vai passar o magma... O magma não, né? A rocha ígnea quente por aqui. Eu acho que eu não vou ir até o final não. Por quê? Porque aqui eu vou ter que fazer uma saída. Vou dar dois blocos de altura. Não, um bloco de altura. Tá aí. Um bloco de altura. Pra dar o espaçamento. Não vou ir até colar no outro aqui. Porque senão a temperatura vai trocar de volta, né? Vou pegar a temperatura de volta. Então vou ir até aqui e vou voltar. A princípio... Vai cair aqui. A princípio. Fizeram o bloco lá? Fizeram. Mais um aqui. Agora o segundo trilho. Mesmo esquema. Vai descer aqui. Vai passar por esse meio aqui. Vai subir aqui com uma ponte. Vai passar por aqui. Vai subir aqui com uma ponte. Vai passar por aqui. Aqui eu vou colocar uma ponte longa. E vai finalizar... Aqui. Então vou ter duas puxadas diferentes... Pro magma. Uma ponte longa vai aqui, né? E duas pontes. Uma aqui. E uma... Tá aqui. Beleza. O que material que vai puxar aqui? Peraí, deixa eu só conferir o cabo aqui. Que material que vai puxar aqui? Rocha ígnea. Então... Mineral bruto. Rocha ígnea. Prioridade não importa. Só vai ter ela pra puxar. Copia as configurações. Pega esse resto de material que ficou aqui. Aqui vai ficar no vácuo, tá? Aqui não vai nada. Não vai bloco de malha, não vai nada. Também tem outra situação que você pode pôr um bloco de malha aqui. E... E ele faz com que suba, né? Com que o... A pedrinha, né? De rocha ígnea que vai se formar aqui. Ela vai se formar aqui em cima aqui. Nessa diagonal aqui. Mas por que que eu não vou fazer assim? Porque aí eu vou ter condução de temperatura. Porque aí a minha placa de condução térmica vai conduzir a temperatura de qualquer maneira. E vai passar pra cá, e vai passar pra cá, pra cá. E eu não quero isso. Eu quero que aqui a temperatura fique isolada dessa aqui. Tá? Eu quero tirar a temperatura do magma o maior rápido possível. E o restante dessa condução térmica vai ser feito através dos trilhos transportadores. E tá pronto já. Tá? Agora vamos colocar aqui uma torneirinha. Pra trazer pra cá o nosso super resfriador. Né? Que vai ficar na parte de baixo. São duas torneiras na verdade, né? Eu vou por quatro. Que aí eu consigo trazer mais rápido. Cada torneira fica ocupada com 200 quilos. E aí eu preciso construir a parte superior aqui, né? Então eu tenho que passar uma escada aqui em linha reta. Até aqui é o suficiente. Aí pra eles poderem construir a parte de cima. Ó, aqui tá pronto. Tá aqui se eu quiser ligar já, já até posso. Mas eu não vou ligar ainda. Quer dizer, não vou abrir aqui ainda. Porque não tem nenhum líquido aqui ainda pra começar a evaporar, né? E vamos tirar esse material excedente que tem aqui. Que tem muito material aqui nada a ver aqui dentro. E aí eu já tô colocando a parte de cima. Já fez o bloco ali, então eu posso já começar a trazer super resfriante. Vamos lá. Quanto mais torneiras eu tiver, mais rápido traz. Então aqui é super resfriador. Ativar alto e engarrafar. Prioridade 10. Deixa eu só tirar essa água daqui pra não atrapalhar o super resfriador de escorrer. Aí, beleza. Eu tô desconfiado que talvez... A água pingando de volta aqui em cima aqui não seja uma boa ideia. Talvez seja melhor eu fazer essa água aqui pingar aqui no canto, ó. Toda ela. Eu acho que eu vou fazer isso. Acho que eu vou fazer isso aqui, ó. O problema é que agora eu não consigo ir lá construir, né? Vou fazer mais um bloco aqui pra baixo. Aí acho que eles alcançam. E eu vou remover essas saídas aqui. Olha o droga. Agora que eu tô removendo, eles vão em constrói. Vamos, gente. Ó, já chegou o super resfriador aqui já. Quantos quilos tem? Um quilo. Será que tem o suficiente pra isso aqui? Eu nem sei se eu tenho, mano. E aqui eu vou colocar uma saída de líquido. Direto aqui em cima da... Da onde eu vou pegar a temperatura desse magma. Quanto eu ainda tenho super resfriador disponível? Líquidos. Tenho 33 quilos. Peraí que eu tenho mais aqui, não tenho? Eu tenho mais aqui, ó. Na área do... Aqui, ó. Porque eu não preciso mais. Pronto. Aqui eu tô... Eu tô aguardando voltar o... O geyser aqui a funcionar, tá? Esse geyser aqui. Eu tô aguardando ele voltar a funcionar pra voltar a mexer ali com... Ó, falta 3 ciclos. Vai dar certinho. Vai ser o tempo aqui de... Tirar essa energia do sistema aqui e botar pra funcionar essas turbinas. Tá. Vamos lá. Agora o que eu preciso aqui? Eu preciso controlar essas turbinas. Eu vou usar duas baterias porque eu vou produzir muita energia aqui, mano. Vai ser uma coisa absurda de energia. Vou usar duas baterias só aqui em cima aqui. E por enquanto, depois que é coisa, a gente troca de lugar. Vou colocar duas baterias de aço aqui. Ligar aqui. E um cabinho de ferro, pode ser, pra... Opa, peraí que eu... Opa! Hum... Vou dar uma ponte aqui. Assim. Acho que acabou, né? Super resfriador é o que eu tinha. Vou dar uma olhada lá. É, acabou. Vou fazer isso aqui e secar esse restinho. E aí, agora... Acabou mesmo. Zerou. Quanto deu aqui de super resfriador no chão? 11 quilos. Tá bom. Só pra... Ter aquela... Aquela camadinha. E agora aqui eu troco por... Água. Tiro o super resfriador. E jogo água aqui. Evitem de jogar água poluída na primeira vez. Porque tá no vácuo. Então, se você pingar um pouquinho de água poluída aqui, já começa a soltar oxigênio poluído. E aí vai zoar todo o seu sistema. É isso que eu quero. Deixar formar aqui, sei lá, uns 100 quilos de água por bloco. Pelo menos pra começar. E esses daqui, por enquanto, eu vou deixar assim, ó. Essas saídas de líquido aqui, por enquanto, eu vou deixar assim. Qualquer coisa, a gente traz ela mais pra trás aqui e pinga aqui, ó. Porque essa parte aqui é a parte que vai esquentar primeiro e que vai esquentar mais. Ah, ainda deu 7 quilos de super resfriador, pô. Pô, isso tá empurrando. Estresse baixou, 13%. E eu preciso resfriar essas turbinas aqui. Eu acho que é melhor eu trocar, então... Deixa eu ver. Se eu colocar a ponte aqui, é besteira. Porque aí eu vou pegar o calor daqui e vou jogar pra cá. Então é melhor eu pôr as pontes aqui mesmo nas turbinas. Fazer assim, ó. Não esquece que tem que resfriar a turbina. Onde que eu posso pôr esse super resfriador? Aqui vai ser o ponto onde o vapor vai ser mais frio. Ó, já tem 32 quilos de água. Eu acho que eu posso pôr o super resfriador aqui, ó. Ó, o super resfriador, o resfriador aquático. Vou colocar ele aqui, ó. Ele vai com água mesmo? Não precisa ser super resfriador aqui nas turbinas aqui. Pode até ficar levemente aquecida. Não precisa ser totalmente, não. Ó, já tem 3 quilos de água aqui. E aqui tem quanto? 80. É porque eles estão jogando as garrafas aqui. Tem que tomar cuidado pra não subir demais a água. Tá vendo? Ela tá escorrendo lá. Toma cuidado pra não subir demais a água. Porque senão... Vai zoar o sistema aí, né? Então, canos. Esse cano de entrada. Pode até passar por aqui por dentro. Pode, não tem problema. Certo? E aqui, canos radiadores. Então tá ao contrário as pontes, né, Marcelo? Larga de ser burro. Só inverter o super resfriador lá. Melhor do que eles construírem as pontes e construírem de novo, né? Certo? E aqui a saída do cano. Eles constroem o super resfriador e constroem de novo. Ao contrário. Quantos quilos já tem de água? 110. Vou mudar o fio também de posição agora. Aí. Este cano entra aqui. Vai por baixo. Vira aqui. E sai. Assim. Tem uma ponte aqui. Quanto de água temos aqui? Quanto de água temos aqui? 200 quilos já. E aqui? Tá subindo ainda. Deixa eu jogar uma um pouco de água. Tá, de onde é que eu vou trazer a água aqui agora? Daqui, né? Aqui, ó. Vou puxar uma ponte aqui. Aproveitar essa água aqui. Na verdade, são duas pontes. Um aqui. E um aqui. Deixa eu já colocar aqui a automação. Cadê? Sensor térmico de cano. Legal. Tem que construir isso aqui primeiro. Ele vem daqui pra cá. Sensor térmico de cano. Quanto falta pra isso aqui parar? 34 segundos. Falta de boa. Quanto de água? 175. E lá na ponta? 67. 68. Acho que vai estabilizar. Sem... Tá, vamos parar por enquanto. Vou deixar manter as torneiras aqui. Manter as torneiras aqui. Deixar só estabilizar agora. Agora aqui... Sensor. Toda vez que estiver acima de... Sei lá. 70 graus. Pode ser? Perfeito. 70 graus. Tranquilo. Aqui não precisa estar... Totalmente congelado, não. Poderia trocar o... Pra hidrogênio aqui, né? Mas aí eu teria que fazer um airlock pra entrar. Não. Aqui tá tranquilo. Tá ótimo aqui. Depois a gente diminui. A gente controla a temperatura aqui. Por aqui. E eu acho que... É só ligar. Tudo certo. Tudo pronto. Aqui o material vai sair por aqui. Vai puxar de lá de baixo pra cá. E faltou um cano aqui, mano. Oh, droga. Até o canso ali. O que mais fácil é vir por aqui, por cima, né? Pronto. Perfeito. Ainda não tem entrada de água aqui. Essa bomba liga com quanto? Com 100? É, acima de 100. Tá subindo. Já já vai puxar a água pra cá. Tem algum material errado aqui pra ser puxado? Ficou aqui. Não deveria. A água estabilizou em 136 e aqui 112. Beleza. Ficou acima de 100 kg. Acho que tá o suficiente. Olha a quantidade de magma que a gente tem aqui já acumulado. Precisa começar a usar isso aqui, mano. Eu não quero ter que aumentar isso aqui, esse reservatório, mais uma vez. Então, chegou o momento. Vamos ligar o sistema. Deixa eu só conferir mais uma vez. Conferir o encanamento. Já começou a entrar água aqui pra resfriar. Por enquanto, eu vou manter as turbinas frias. Então, eu vou colocar enquanto estiver acima de 20 graus. Ele gela. Eu vou manter as turbinas frias por enquanto. E essa porta aqui, automático. Aqui, pra atualizar, pode usar chumbo e ferro. E aqui também. Certo? Já tem água girando no sistema. Tá 59, 65. Vai dar mais uma baixadinha aqui. Eu queria que entrasse mais água, mas acho que já dá pra ligar já. Ó, dá pra entrar mais água aqui já. Tudo bem que ela vem quente pra caramba, né? Mas, quando passar no resfriador aqui, já já vai estabilizar. Tá, vamos abrir. Isso aqui, o correto é eu abrir isso aqui e não fechar nunca mais, tá? Então, vamos lá. Vai derreter essas escadas todas, como eu falei. Olha lá, começou a fazer o vapor. Tá vendo? Aqui fica no vácuo, então não tem troca de temperatura. Tá vendo? Só vai subir a temperatura aqui, ó. Só vai subir, não tem troca pra cá. Vapora 100 graus. Só deixar estabilizar agora. Tá? Eu acho que pra estabilizar o correto era até eu desligar as turbinas. pra evitar que elas fiquem jogando água fria de volta no sistema. Até estabilizar tudo aqui dentro. Olha lá, tá vendo? Como eu falei, o certo é eu não fechar isso aqui mais, ó. Derreteu. O que que é isso aqui? Ferro? Não sei de onde veio esse ferro. Boa pergunta. Não sei de onde veio esse ferro, não. Mas não vai atrapalhar. Tá vendo? Não tem resíduo nenhum no sistema, porque toda rocha ígnea volta pra cá. E ela vem pra cá, passa por todo o sistema e pinga aqui, ó. Aqui no caso atualmente ela tá a 95 graus. Mas ela vai tender a aumentar essa temperatura. E essa rocha ígnea a gente vai tirar ela daqui. Depois, por isso que eu deixei essa área aqui sem trilhos. Deixei essa área aqui sem trilhos. Pra quê? Pra eu colocar um carregador aqui depois. E levar essa rocha ígnea aqui pra criação de mucura de pedra. Tá? Então tá perfeito aqui o sistema. É... Essa porta aqui... Que temperatura que tá aqui? Peraí, é pra ficar verde quando tiver... Acima de 200? Não, peraí, tá certo. Ficou alguma coisa aqui. Ai, mano. Não acredito. Tá, ainda bem que tá fácil de resolver. Ainda bem que tá fácil de resolver. Vou colocar aqui se a temperatura estiver... Acima de... É dali que veio o ferro. Mas eu tenho certeza que eu troquei esses cabos aqui, mano. Tá vendo tudo de aço, ó. Vou colocar que se a temperatura estiver acima de mil graus. Então ele nunca vai... Vai aquecer essa temperatura aqui, né? Acima de mil graus. Isso aqui entra aqui. E eu vou... Desconstruir aqui. Desconstruir aqui. E desconstruir... Mano, como é que esse cabo ficou de ferro? Ó. Tá vermelho. Vai ficar vermelho mesmo que construiu o cabo aqui. Agora eu fiz de aço. Vamos, gente. É só construir. Por isso que eu vi que a porta não tava abrindo. Ó, o vapor tá... Ganhando espaço ali, ó. Aí você me pergunta... Marcelo, será que vai aquecer até o final lá 200 graus? Boa pergunta. A gente espera que sim, né? Temperatura. Resolvido aqui. Só desconstruir essa ponte. E essa ponte aqui também. Ok. Vamos fechar agora. Muito bom. Pronto. Tá isolado de novo. Beleza. Agora sim. Toda vez que a temperatura estiver... Opa, mil não. Abaixo de 200. Cai magma ali. E aí o sistema agora volta a funcionar. Tá. E agora todo esse magma aqui... Vai ser transformado em energia e comida, né? Porque tem as mucuras ainda pra ser alimentada. Beleza? Ó, deu dano de sobreaquecimento aqui. Por quê? Porque as turbinas não tão pingando ainda aqui, ó. E aqueceu de... Vamos começar... Vamos ligar as turbinas aqui. Pra já botar... Pra funcionar. Pera aí que eles vão reparar ali. Calma aí. É... É 70, né? Eita, nós. 70... 20. Acho que é essa a configuração. Que eu tô usando lá embaixo. Aí. Começar a pingar água ali. Essa água vai baixar a temperatura de volta. Sabe o que tá faltando? Tá faltando pressão. Pressão de vapor. Eu tenho que continuar pingando água aqui, ó. Tem que botar mais água. Tá vendo? Só tem 30 quilos de vapor. Tem que aumentar. Essa quantidade tá muito baixa. Ou talvez levar pra lá também os canos, né? Esses canos dessas turbinas aqui eu posso levar pra lá também. Vou fazer assim, ó. E aí eu pingo aqui onde esquenta mais. A dúvida é... Será que vai sobrar pressão de vapor o suficiente aqui nessa ponta aqui de trás? A gente vai descobrir fazendo. Aí, beleza. 245. 300. Vou ligar essas turbinas todas. Tá tudo já gerando energia já. Desconstrói, desconstrói. Desconstrói. Eu preciso de mais deletar. Preciso deletar mais calor, pô. E eu preciso continuar jogando água aqui. Prioridade 9. Pode ser. Pronto. Que vai estabilizando. Ó, já baixou pra 230. O pico mesmo é quando pinga o magma aqui, né? Ó, tá vendo? Ele tá estabilizando com a temperatura do magma de cá, ó. Tá, mesmo que ele chegue a virar sólido aqui, o bloquinho vai vir pra cá, ó. O bloco de... Mas não vai acontecer. Não vai acontecer porque tá isolado. Tem um vácuo aqui, ó. Entre essas duas pontas aqui tem um vácuo. Então toda vez que cai, entra magma aqui nesse bloco aqui, a placa de condução térmica puxa essa temperatura de uma vez. Pra cá, pra cima. Beleza. Temos muita energia agora. Agora a gente tem energia pra jogar fora agora no jogo. Tá? Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê... Eu preciso colocar mais pressão de vapor, tá? Isso aqui tá acontecendo porque eu tenho pouca pressão de vapor. Quanto mais pressão de vapor eu tiver, mais difícil vai ser desse magma que cai aqui, subir a temperatura de uma vez. Tá? Então é só aumentar a pressão de vapor que isso aqui resolve. É só jogar mais água. Então vamos vir jogando aqui devagarzinho já. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau!